Esse é o problema dos meios tradicionais. Os problemas dos meios tradicionais, podemos ver na parte do... As vantagens é que tem muito maior cobertura, chegas a muito mais pessoas, de uma forma massiva. Mas depois tens a outra vertente, que é não consegues medir, efetivamente. Não sabes se a pessoa pode ter a televisão ligada e não estar a ver o anúncio. E se a pessoa vai a seguir comprar ou não vai comprar, é outra questão. A questão é que a publicidade tradicional trabalha outra componente dentro do marketing, que é a frequência. Muitos deles jogam com esta questão, a repetição. Fica no nosso top of mind. Se calhar eu não vou comprar agora, mas está na minha cabeça. Ou porque o anúncio tem aquela musiquinha, ou porque me fez rir, ou porque... Enfim, o que as marcas estão a apostar aí é estar no top of mind. Quando eu for comprar qualquer coisa, eu vou associar aquela marca. E isto é um valor muito importante. No digital é difícil. Há excelentes campanhas de awareness, também para cumprir o mesmo propósito. Mas quase que... Hoje em dia há um fenómeno interessante. Até se formos olhar agora, vou mudar aqui um bocadinho de tema, mas está relacionado. Com a questão de... Há muitas pessoas, também, que estão a surgir do digital para o tradicional. O que não faria sentido absolutamente nenhum. Portanto, se estivermos a olhar... Hoje em dia, por exemplo, um youtuber é um nativo do vídeo. É um nativo do digital. E o que está a acontecer é que muitos deles acabam por ir parar à televisão. Ou com um programa de televisão, ou chamados para falar sobre um determinado assunto. E, na realidade, até gostam de lá ir. Porquê? Porque é quase como uma legitimização da sua presença. Portanto, parece que a televisão está a assumir, hoje em dia, um papel quase mais premium, mais nobre. Eu apareci na televisão. Porque o aparecer em vídeo e em digital, qualquer um consegue. Mas em televisão, não é bem assim. Portanto, quase que hoje em dia, a televisão reinventa-se. Reinventa-se com esta aura mais premium. Conteúdos mais premium. Ok? E está a procurar o seu espaço também aqui. Ao ir buscar também estes indivíduos, para lhes dar a projeção que não têm na área do digital. Portanto, há uma sinergia interessante. Vermos comportamentos destes digital tradicional e o tradicional. A usufruir das comunidades que estas pessoas têm, também para se aproximar de novas audiências. É muito interessante este fenómeno.